Mais uma reação do seu canal, meu canal, nosso canal, Days Like You. E hoje é RAP no Isaac, Blue Lock, o rei da decisão, do Flash Beats. Vamos lá, 3, 1 e play. Flash Beats. E com aquela carta do V, tudo mudaria, para o Blue Lock, fui convocar, mesmo perdendo a partida. Mas sou um bom jogador, eu sei, novamente as decisões, jamais errarei. Fecho tudo em câmera lenta, direto a conclusão, o passe é o faro de gol, tô sentindo com precisão. Passando pela cabeça, nunca se esqueça, que eu posso ver, no campo sou melhor as peças, nessa lerdeza, não vou vencer. O sonho de ser é o melhor, me disseram que tem que se arrogar de dentro de campo, então o meu ego tá mais do que falado. Caraca, velho, muito bom. 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 Caraca, velho. 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 Caraca, velho, muito bom Caraca, velho, muito bom Caraca, velho, muito bom Caraca, velho, mano O Flash Beats arrasou, ficou muito bom Então, esse é o vídeo, pra até começar a gostar Deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo Que ativa o sininho, se tornou a sua atenção e fui Tchau